O Celso Alipete, que eu vou vender pra vocês roupas aqui da Kiara na Uru Suíce 54. Tudo bom, Celso? Tudo bem, tudo bem. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então vamos lá, olha aqui, ó. Vem cá. Cinto de couro com tecido aqui no meio. Deixa eu mostrar aqui o detalhe aqui de cima. Olha o Lacoste, olha. O Lacoste tem um jacarezinho em cima do couro e o tecido no meio. Tem o Saint Laurent, tem o Hugo Boss, Polo e o Benetton. 1.700 cruzeiros. Agora aqui também tem de camurça, 1.700 cruzeiros também. E tem esse daqui também, que é corrente com camurça e tal. 1.700 cruzeiros também. Vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui. Camiseta regata. 990. 990 cruzeiros. Agora olha o que tem de cores. Dá uma olhadinha, ó. Tudo isso daqui, tudo isso é cor. 990 cruzeiros tem muita variedade de cores. Jeans. Saia jeans. Quanto? 2.990. 2.990 tem muitos modelos. 2.990, olha aqui o bolso como é que é, a frente como é que é. Outra lavagem com zíper atrás, 2.990. A calça jeans com o detalhe aqui em miçanga, quanto? 6.990. 6.990 é a tradicional five pockets com esse detalhezinho aqui. Tem essa aqui com esse outro detalhe lateral, 6.990 também, é isso? Sim. 6.990. As camisas são de chambré, com o detalhe em miçanga nas costas, quanto? 3.990. 3.990 e tem várias cores de miçanga. A saia de couro, quanto? 6.990. A de camussa? 6.990. 6.990. Qualquer uma seja 900 aqui na Kiara, Uruçui 54. Os calçados? 3.990. Tanto a bota quanto o sapato. Qualquer um. Qualquer um. Então vamos lá, repetindo o endereço para você. Kiara, Uruçui, número 54. Não pega cartão, mas pega um chequinho pré. Telefone. 8.539731. Aberto amanhã. 8.540. 8.540. 11.540.